O município de Linhares é cortado pela BR-101 e o trecho que compreende o perímetro urbano é considerado pela Polícia Rodoviária Federal um dos mais perigosos do Brasil. Em alguns pontos falta sinalização adequada para que os motoristas possam trafegar em segurança. Está vendo aquela placa lá do outro lado da BR? Ela significa de a preferência e ela também deveria estar instalada aqui deste outro lado da BR. Isso porque muitos motoristas que saem da pista do meio para entrar na pista lateral acabam não parando, o que pode ocasionar acidentes. Olha esse motorista, ele não para e faz o outro caminhão desviar a rota, um típico exemplo que é visto a todo instante no local. Um pouco mais à frente, um mesmo problema acontece próximo ao trevo que liga os bairros Centro e Araçá. Aqui a situação é ainda pior, já que não existe nenhuma placa sinalizando a obrigatoriedade de dar preferência para quem segue pela pista lateral. Outros problemas também foram flagrados por nossa câmera, como a sujeira e o mato que tomam conta dos canteiros. A nossa equipe entrou em contato com a Eco 101, que administra a rodovia. A concessionária informou que a via segue padrões de sinalização e que há um taper de desaceleração para o acesso à via marginal e que as leis de tráfego devem ser respeitadas para que o usuário possa transitar em segurança e que por isso é de extrema importância a colaboração dos motoristas e da fiscalização da rodovia. Obrigado. Obrigado.